Carnaval 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 Carinha doce! Tá esperando o noivo! Com certeza, não é mesmo, filha? Hoje eu disse em casa! E sabe que nós, na cidade da lomba, precisamos de um lolito! Nós quem? Amor! Eu e você, garota! Gente! Pessoas do povo estão aqui! Dona Edith! Dona Edith! Eu não sou garotante! Eu sou a Maria do Vale! Eu sou a própria merenda! Graças a Deus! Eu toço parofa! Toço galinha! Toço duco! Essa é uma rainha pintoresca! Você gosta de se montar toda, com bichinho longo e tudo mais? Não precisa, não! Eu gosto de me mostrar! E é bafado! E aí, Divaldo? Você é o responsável por essa espécie de alegria! É! Tentando manter essa alegria verdadeira do carnaval, que é o carnaval do salão! A fantasia da sua essência, a criação de tipos, a liberdade de expressão de uma forma tradicional! E faltava isso na Bahia! Esse brilho, esse glamour, essa energia, essa coisa gostosa! E a alegria e a baixa homofobia! São muitas moedas de ouro gastas nas fantasias! Eu já saquei muitos navios, mas eu nunca vi nada igual! Pra você, investiu quanto nessa fantasia brilhosa? Aproximadamente os três mil e quinhentos reais! Quantas moedas de ouro você gastou nessa fantasia, mulher curada? Vários baús! Já tem um monte de pedras aí! Tem uma pedra linda! Minha Nossa Senhora nos traz! Uma salvinada! Manda! Manda a alegria! É verdadeira! Hoje a bonita mulher pirata vem aí! É linda, linda, linda! É chão! Mas é pirata! Não importa! É chão que mola! Todas têm tesouro! Mas pode ser pirata desse tamanho, gente! Não posso considerar que você é uma mulher pirata, que você é do meu reino, dos piratas? Pode ser, eu posso ser o tesouro que você tá procurando. Será que é pirata? Tá difícil de acreditar. Então vamos procurar o tesouro. Com certeza, tá escondidíssimo. Também pode ter o teu. Não tem dúvida. É pirata? Sou navegante. Nada é original. Estou à deriva do mar de alegria. Não tem dúvida.